e beleza pessoal uma boa tarde a todos do canal mais um vídeo compartilhando aí com vocês hoje uma mudança que eu iniciei aqui no meu beiral e achei legal compartilhar né porque eu fui algumas casas né de materiais para construção outras de ferragem e muitos nem conhecia esse esse tipo de bocal é que no caso é um ralo para calha e no meu caso aqui é beiral não vou utilizar na calha né mas muitos nem conheciam e os dois locais que conheciam o único produto que eles tinham disponível é esse de plástico eu queria o de alumínio no caso de ferro fundido né que é mais antigo o de alumínio seria o ideal porque plástico aqui como pega só o tempo todo acredito que ele não vai durar muito então a minha idéia era rejuntar direto ele aí certo anteriormente eu iniciei o processo aqui de filtragem com essa tela isso aqui é uma peneira pessoal eu retirei do do outro do outro bocal é uma peneira de inox né achei até legal porque tem mais de cinco anos que ela tá aqui no beiral e tá vendo tem um ponto de ferrugem não tem nada olha que legal essas peneiras normais aí são aqui utilizados em residência mesmo peneirinha de inox recortei né aquela borda usei sua malha agora eu tô começando a recortar a malha dessa foi colocada essa peneira antes de colocar o piso no beiral essa peneira eu coloquei pessoal porque essa água desse beiral eu utilizo eu tenho um reservatório subterrâneo no caso de uma cisterna agora não me engano não me lembro a quantidade mas que é mil litros 500 litros alguma coisa assim e eu capto essa água para planta para lavar o quintal porque essa água é uma água mais limpa né porque eu o beiral eu adicionei piso e água que desce aqui no beiral né aqui tá o bolha por isso que eu tenho um acesso aqui é difícil é da cobertura né então a água é mais limpa que era cobertura de vidro cai nesse beiral eu tenho tá vendo outro ralo vai ser lá na no final do beiral esse cano é da alimentação no caso é alimento beiral com água da calha aqui da parte interna do da cobertura e eu achei interessante compartilhar com vocês aí eu precisei fazer umas modificações aqui né porque o cano do piso mesmo ele tá uns dois centímetros abaixo porque ele morreu rente o contrapiso mas aí depois foi colocado a massa e o piso então ele ficou quase dois centímetros mais baixo essa tela foi adicionada antes de pôr o piso né colocou ela na argamassa bem esticada e assentou o piso em cima por isso que ela é bem esticadinha tá vendo ela é bom que ela filtra mesmo até as pedrinhas fica tudo aí tá vendo aí só que também há um problema né e quando você não faz a limpeza da tela é o beiral acaba ficando aqui um acúmulo de água e agora né chuvas que cada vez estão mais forte e agora vai entrar o verão daqui uns dias vai vir aquela chuvas mesmo pancada de chuva forte e qual é o problema porque eu tô fazendo a modificação pessoal porque eu tô utilizando a água mais agora para a água no caso da cisterna lá mais para as plantas e o quintal mesmo né e e também porque eles estão em obra aqui próximo né eles estão levantando algumas torres ali né de prédios né tá iniciando outra naquela parte das árvores e tá com muito bom é um pó vermelho porque eles ficam né fazendo a obra e tá acumulando muita sujeira nas telas então quando a chuva é muito forte não tá dando conta de de fazer né no caso o ralo e água pra não acumular aqui no beiral bom então eu decidi mudar esse tipo de ralo que é para proteção de folhas né na calha eu só vou colocar pessoal porque se cai alguma bolinha no beiral alguma coisa né que pode acontecer pode me entupir a tubulação então eu poderia deixar aberto eu vou mostrar como ficou do outro lado agora ele vai aqui ó certo do outro lado eu precisei fazer uma modificação né fazer aqui um extensor eu fiz um extensor ali subi 3 cm o cano fiz o rejunte em volta do cano todinho já que assim fica fácil né pra mim até fazer a substituição quando aquele ralo danificar então ele vai ser encaixadinho aí certo assim não tem perigo de nada cair dentro do cano né tem que tirar aquela terrinha dos rejuntos ali e entupir é o que eu queria compartilhar com vocês é essa modificação que eu tô fazendo certo então agora eu vou fazer a retirada da tela né aqui também vou fazer a elevação ali com um pedacinho de tubo de 75 aqui no caso 3 polegadas que eles dizem né 75 milímetros para ele ficar perto da borda do piso e aí depois é só um encaixe tá vendo aí vai ficar encaixadinho certinho tô pensando em dar uma desbastada na lateral dele que é plástico para ele encaixar internamente aqui ficar no zero aqui não ficar de grau para não não ficar parando sujeira e eu queria compartilhar com vocês pessoal aqueles que tem problema aí com calha no caso o entupimento com folhas até mesmo pipa às vezes o pipa cai né ele desfaz aquela folha o graveto do pipa cai na calha alguma bolinha lançada jogada que pode cair em cima do telhado esse é ideal é de plástico tá não é tão resistente como de alumínio eu não sei quanto tempo ele vai durar porque aqui pega sol praticamente o dia todo né justamente por isso que o boiler tá nessa posição que ele tem todo um dia de sol aí para aquecimento d'água mas eu vou fazer já de uma forma que ele encaixa certinho ali no cano de 75 e se ele danificar é só adicionar é só adquirir outra peça e fazer a substituição é baratinho custa 8 reais cada um e era isso aí pessoal que eu queria compartilhar com vocês essa mudança aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo né hoje foi um vídeo diferente a gente normalmente eu sempre falo do gerador eólico né que tá ali ó a milhão a todo vapor tá vendo que hoje o vento tá bem forte mas hoje o vídeo que eu queria compartilhar com vocês era desse ralo para calhas né no caso protetor de calha para folhas e chama para protetor né para folhas mas protege de folhas né de alguma bolinha de um pedaço de pedra ou qualquer outra coisa do tipo que cair na calha na calha ou no beiral beleza pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não esqueçam de dar um joinha se inscreve no canal Deus abençoe a todos